Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito, muito que sim. Olha só, isso aqui é Natal Anima do Feminino e a gente vai conferir aqui as notificações que ela tem pra vocês. Ela trabalha com blusas, calças, muita variedade. Vamos conferir aqui os valores com ela, certo? Olha só gente, ela tá com essas lindas blusas, olha só que lindas elas, custando apenas 22 reais, olha só. Olha só, tem ela manguinha curta e tem ela manga longa, que fica o mesmo valor de 22 reais, dá um arraso, certo? Olha, com manguinha de tulle. Ela também tem as peixões, tem também as blusinhas em tricô. Essa de tricô fica de 15 reais, fica de 15 reais, gente, as blusinhas em tricô, olha só que linda, tricô tá super, super em alta, certo? Ela trabalha com muita variedade de blusas, olha, não importado, muito linda elas. E também ela tem 3 chanques, gente, as 3 chanques dela é um arraso, olha só. Dá um zoom aqui pra vocês já as estampas. Ela tem variedades em estampa, viu? Aí fica de 16 reais, gente, as 3 chanques, muito linda elas, 16 reais. E as blusinhas em tricô fica de 15, certo? E assim fica de 22, que dá um arraso elas. Olha só, gente, as 3 chanques dela, como é linda, ó. Eu vou deixar aqui os apps de venda pra vocês entrarem em contato com ela e correr já fazer as suas compras, certo? Olha só, gente, os apps de venda dela tá tudo certinho aqui, ó. 819-9430-4712, 819-9361-1293, certo? O endereço dela tá tudo aqui certinho. Ela entra em correio, expulsão a partir de 20 peças, tá certo? Então não percam o tempo, entra em contato com a sua sua compra, porque aqui tem muita variedade. Então é isso aí, gente. Muito boa a mercadoria dela, como vocês estão vendo aqui, a variedade, os valores bem acessíveis, né? Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Pra quem trabalha aqui com moda feminina, tá ótimo. Legenda por Sônia Ruberti